Saudações a você que acaba de dar o play nesse vídeo agora. Neste vídeo quero te mostrar uma visão polêmica nossa aqui da equipe Fuja do Óbvio. Uma visão que adquirimos após atender centenas de clientes que são afiliados digitais. Sabe, afiliados da Hotmart, Eduz, Monetize, Bripe, entre outras. Com base em nossa experiência, resolvemos gravar este vídeo. O intuito é mostrar para você que o marketing de afiliados está acabando. Aquele marketing de afiliados da forma que você conheceu. Onde você ia na Hotmart ou outras plataformas de afiliados. Pegava um link de afiliado e tacava tráfego pago no produto que você escolheu. E ganhava uma verdadeira fortuna. Este mercado de afiliados está acabando. Esse marketing de afiliados está acabando. Desculpa te dar essa notícia triste. Mas é a verdade e eu tenho que falar ela para você. Mas calma meu amigo ou minha amiga. Vou te mostrar porque acreditamos que o marketing de afiliados está acabando. Mas também vamos te mostrar como você pode ressurgir das cinzas no marketing de afiliados. Antes de entrar no conteúdo de fato. Quero agradecer a todos os mais de 1.200 inscritos no canal. A meta é chegarmos aos 5 mil. Aliás, nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Meu nome é Fábio Rod. Sou sócio e fundador da equipe Fujo do Óbvio. Que é uma agência de marketing digital focada em anúncios online. Então se você precisar de gestor de tráfego ou mentoria de anúncios online. É só entrar em contato com nós. Link de contato vai estar na descrição deste vídeo. Não pule esse vídeo. Pois ao longo dele eu vou te dar algumas dicas que vão ser o pulo do gato para você ganhar muito dinheiro com o marketing de afiliados. Por mais que ele esteja acabando para muita gente. O primeiro fator que nos faz acreditar que o marketing de afiliados está acabando é a alta competitividade do marketing de afiliados. Para te ajudar a superar tudo isso que está fazendo o marketing de afiliados acabar. Em breve eu vou lançar o meu próprio curso de tráfego pago. Caso você tenha interesse. Basta entrar no meu canal no Telegram ou me seguir no Insta. E assim será avisado quando for lançado. Os links estão na descrição. Na minha época de marketing de afiliados, nós poderíamos pegar qualquer produto na Hotmart e sair divulgando o link no Google Ads ou Facebook Ads igual louco. E vendia fácil. Nem precisava de contatar gestor de tráfego não. Como tinha poucos afiliados, com uma campanha simples você vendia exatamente qualquer produto. Claro que o produto não poderia ser muito caro, mas dava para vender fácil. Mas hoje o cenário mudou e mudou muito. São tantos afiliados, mas tantos afiliados vendendo o mesmo produto que um acaba matando o outro. Geralmente um afiliado pega um produto X para vender. Aí o afiliado vai lá todo empolgado, achando que ele vai ficar rico. Mas ele se esquece que tem umas 10 mil pessoas ou mais vendendo o mesmo produto que ele. E o pior, a maioria vende para o mesmo público. Aí é uma questão de lógica. Você pode até vender sim o seu produto, mas vai ser uma venda bem cara e o seu lucro pode ser muito pequeno. Visto que você ainda vai ter que dividir o seu lucro com o produtor do custo. Mas então, Fabio Roger, qual é a solução para este problema? Simples. Prefira trabalhar com produtos novos e que pague comissões generosas. Se você escolher trabalhar com produtos já muitos famosos no marketing digital, você vai correr o grande risco de ter milhares de concorrentes. E às vezes este produto antigo já vendeu muito no passado e agora nem está vendendo tanto assim mais. Mas atenção! Ao escolher produtos novos para anunciar usando marketing de afiliados, certifique-se que aquele produto está validado, pois tem muito produto novo que não vende nem a pau. Se você chegou até aqui, este é o momento exato para você se inscrever aqui neste canal, pois conteúdo assim você não vai encontrar em lugar nenhum aqui no YouTube. Só neste canal aqui mesmo. Então se inscreva para ficar atualizado sobre as novidades do marketing digital. O segundo fator que está fazendo o marketing de afiliados acabar é a arrogância dos produtores e falta de conhecimento técnico. Muitos produtores, claro que não são todos, acabam lançando produtos nas plataformas de afiliados e acham que estão fazendo um favor para os afiliados. Alguns dão umas mini comissões de 20% ou 30% e ainda colocam um milhão de regras para os afiliados terem a honra de trabalhar com o produto deles. Parece brincadeira, né? Se você é produtor e faz isso, eu te dou um recado. Acorda para a vida! O afiliado está vendendo o seu produto, está posicionando o seu produto no mercado, está trabalhando para você sem nenhum vínculo empregatício. Você deveria até levar café na mão para o seu afiliado. Então valorize mais os seus afiliados. Eles gastam o tempo deles vendendo o seu produto e ainda gastam dinheiro fazendo anúncios para o seu produto. Então aumente essa comissão e comece a tratar bem os seus afiliados. E os problemas com os produtores não acabam se não, tem mais coisa. Muitos produtores ainda nem colocam material de divulgação para o afiliado trabalhar. Materiais de divulgação são criativos, copy e outras coisas também. E às vezes alguns produtores colocam materiais de divulgação muito ruins. Como já falei centenas de vezes aqui neste canal, para um produto vender bem, ele precisa de três elementos. Copy, criativos bons é uma boa parte de vendas, sendo que a copy tem que estar presente nesses três itens. A copy é a parte mais importante. Então, Fábio Roger, como posso superar esse desafio que está fazendo o marketing de afiliados acabar? Simples. Escolha produtos de produtores que valorizem o afiliado e você mesmo faça os criativos e copy para os seus anúncios. Assim o mercado vai ver um trabalho diferente e isso vai chamar a atenção de todo mundo. Às vezes os criativos e copy do produtor são ruins ou às vezes o mercado já está saturado com aqueles criativos e copy. O mercado já cansou de ver aquele criativo e aquela copy do produtor. Então, você fazendo seus próprios criativos e copy, você vai estar surpreendendo o mercado, chamando a atenção do mercado. E caso você não saiba fazer essas coisas aqui na Equipe Fugida do Óbvio, nós fazemos. O contato está na descrição deste vídeo. Deixe o like no vídeo, pois agora nós vamos para o item mais importante. Se você for esperto, já notou qual é esse item? O terceiro item que está fazendo o marketing de afiliados acabar é a saturação de produtos. Já também disse aqui no canal que o marketing digital ou marketing de afiliados jamais vai saturar. Mas a saturação de produtos existe, ela é real. Produtos saturam sim. Atendo muita gente aqui na Equipe Fugida do Óbvio que deseja fazer tráfego pago para produtos que já venderam muito no passado. E às vezes essas pessoas acreditam que sucesso no passado é sinônimo de sucesso no presente. Mas não é. Às vezes um determinado produto já vendeu muito no passado. Já fez vários e vários milhões de reais. Mas agora acabou. Não vende mais. Aceita que dói menos. Isso acontece porque todo produto é vendido para um determinado público. E este público não é infinito. Então antes de se afiliar um produto, tenha a ciência que este produto ainda vende. Procure saber se é um produto novo. Isso que eu estou falando com você é tão verdade que é justamente por esse fator que os produtos PLR estão fazendo tanto sucesso. Pois cada PLR tem uma proposta única. Então um produto no marketing de afiliados pode até ter uma proposta única também. Mas é uma proposta única de sendo divulgada por centenas de milhares de pessoas. Novamente. Mas então Fabio Rod, como vou superar mais este desafio que está fazendo o marketing de afiliados acabar? Simples. Criando seu próprio produto ou escolhendo produtos novos para divulgar. Aí está a chave do sucesso. Te aguardo no próximo vídeo, se Deus acima o permitir.